Fala americano, você usa GPS na sua moto, mesmo naqueles locais onde você conhece? Pois é, mas você deveria usar, sabe por que eu estou te falando isso? Porque o GPS na realidade, ele pode ser um instrumento extremamente confuso porque as pessoas não sabem usar o GPS corretamente e um detalhe pequeno com relação a isso Tome o hábito de usar o GPS se você gosta de viajar com o GPS Se você não gosta, não se preocupe com isso, tá? Só que, se o cara sabe usar o GPS, isso diminui bastante a probabilidade de erro principalmente naqueles locais onde não se conhece E aonde você treina usar o GPS? Nos locais que você conhece Por que? Você começa a observar as falhas do GPS Você começa a observar o que é muito importante, a temporização Muitas vezes as pessoas, elas tomam, elas viram nos lugares errados, tá? Ou elas erram os lugares que o GPS está apontando corretamente simplesmente porque elas não têm o timing do GPS Elas acabam virando antes ou passando os locais de virada, né? Quando, por exemplo, é muito comum a situação onde está dentro da cidade Na estrada é um pouco mais tranquilo porque os apontamentos de mudança de direção, né? De outras rodovias, de interseções, de trevos Eles são ditos muito tempo antes, né? Por exemplo, se você olhar na tela aqui, não sei se você está vendo Está me dizendo que em 34 quilômetros eu vou ter uma virada à esquerda, né? Na RSC 480 Então eu estou preparado para isso, estou ligado Só que na cidade não é assim, né? É muito rápido E você tem que estar ligado nisso aí E como que você treina? A manter a tensão na estrada Só olhar o GPS quanto necessário Porque ele é permitido, ele não é proibido Então a única coisa que é proibido na moto É você operacionalizar ele Operacionalizar com o veículo em movimento Tanto na moto quanto na carro Tanto é que ele mesmo te fala isso, né, cara? Ele fala, ó, não pode Você está pilotando, você está dirigindo Pede alguém do seu lado para fazê-lo E é exatamente o que acontece, entende? Se você gosta de GPS Use o GPS nos trechos que você conhece Para que você tome tamanha intimidade com a operação do instrumento Que quando você precisar realmente numa região que você não conhece Você não vai ter problema nenhum Eu faço viagem de moto direto, cara Muitas vezes eu vou para locais que eu não conheço Eu tenho que atravessar cidades, igual São Paulo, etc Eu sempre uso o GPS E foram raríssimas as vezes Que ele não funcionou 100% correto comigo O pessoal fala assim Ah, o GPS erra muito, o GPS não presta Não, eu acho que o GPS é uma ferramenta Que está ali, disponível É uma ferramenta boa É uma ferramenta tecnológica E ajuda o cara a otimizar o tempo de viagem dele Traçar rota, escolher É isso aí, cara Muitas viagens hoje nem seriam possíveis sem GPS Não, até que seriam, né? Só que o cara vai perder muito tempo, né? É isso aí Só queria dar esse recadinho Que o pessoal me perguntou se eu uso GPS Eu uso constantemente Inclusive no dia a dia, em trecho eu conheço Beleza? Um abraço Se você usa GPS, coloca aí no vídeo Qual que é a sua experiência com o GPS É do celular? É o GPS físico? O que você usa? Depois vamos fazer um conteúdo só sobre isso Beleza? Um abraço Tchau, tchau